A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Maria, Maria do Mar A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Onde cabia, perfeito o meu coração Se uma gaivota viesse Trazermos o céu de Lisboa Num desenho que fizesse Que perfeito coração Nesse céu onde o olhar É uma arca que não voa Que esmorece e cai no mar Que perfeito coração Que perfeito coração No meu peito bateria No meu peito bateria Meu amor na tua mão Nessa mão onde cabia Perfeito o meu coração Ovo que lavas no rio E talhas com teu machado As tábuas do meu caixão Ovo que lavas no rio E talhas com teu machado As tábuas do meu caixão Pode haver Quem te defenda Quem cumpre o teu chão sagrado Mas a tua vida não Não Pode haver Pode haver Pode haver Quem te defenda Quem cumpre o teu chão sagrado Mas a tua Mas a tua vida não 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 A tua vida não